Assalamu alaikum, hoje eu estou com o meu amigo Adão, e hoje a gente vai fazer um tour pela minha cidade. Bora lá? Ae, chegamos num dos meus lugares prediletos aqui da minha cidade, é um lugar no meio descampado, num clima meio de deserto, a paisagem é muito linda. Adão, muito obrigado por ter vindo aqui em Hajar. Muito obrigado. Você está aqui em casa? Não, eu estou aqui em casa em casa. É isso mesmo? É isso mesmo. Adão, você está aqui em Rakshada há quanto tempo? Eu estou aqui em uma semana. Ok. Você está aqui em Rakshada? Você está aqui em Brasil? Não, não. Não, não. Você está aqui em Rakshada? Alyad. Você está aqui em Portugal? E aí. É isso mesmo, aí. Sim, sim. Sim. Obrigado. Raksha? Sim. É um Taksimã. Taksimã. Sim. 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 Você perguntou o que é Raksha? As pessoas que estão ali, ou a espada? Os animais? Ou as fadas? Ou as damas? Todos nós. Os animais. Os animais. Os animais. Ou as fadas. Sim, é um dos animais. Sim. Ok. Quando você está indo para o bachã de Abysheque? O bachã de Abysheque é um bachã de Vila de Cadade. Abogodam. Bachã de Bachã. Quanto quilômetro? 28 quilômetros. E cada quilômetro? 45 quilômetros. 45 quilômetros. 20 quilômetros. Quanto quilômetros. Quanto quilômetros. D 빨리. 29 quilômetros. 30 quilômetros. 45 quilômetros. 30 quilômetros. 1 hora de terminar o vídeo para terminar. em Portugal. Então, curta o vídeo e siga o canal do YouTube. Siga o canal do YouTube. É isso aí. E curta o vídeo, siga o canal do YouTube e espero que vocês tenham gostado do tour. Shukran Katir. Bye-bye.